E acontece nesta quarta-feira a audiência pública sobre o Valença Preve e sobre esse tema vamos conversar com o Guilherme Costa que é advogado representante do Escritório de Advocacia Almeida Costa que veio dar hoje essa palestra, explanar sobre como é que anda, como é que está o gerenciamento do Valença Preve aqui na cidade de Valença. Boa noite. Boa noite a todos senhores. Nós estamos cumprindo a ordem do Tribunal de Contas uma ordem muito bem-vinda e de que todos os entes públicos, municipais têm que fazer sua prestação de conta não apenas enviar para o Tribunal, mas dar uma satisfação para a sociedade por isso a audiência pública nos quais são convidados não apenas os vereadores, os servidores em geral mas a população. Nós estamos tratando a coisa pública e é assim que deve ser tratada a coisa pública. Como é que será essa sua explanação? Como é que será essa explicação hoje para os presentes aqui na Câmara Municipal? Bem, a administração de um fundo de previdência é uma atividade muito complexa que vai desde a concessão de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões como também a administração financeira dos recursos recebidos dos repasses dos servidores e da prefeitura e o pagamento desses benefícios. Isso é aplicação em banco, etc. Então, embora seja uma coisa complexa nós tentamos hoje fazer uma apresentação simplificada para que as pessoas compreendam o que é um fundo de previdência e possam fazer seus questionamentos e cobranças de uma forma objetiva. Como é que hoje está para as pessoas que contribuem hoje, não só os da ativa mas também os que são inativos. Como é que está hoje o fundo? Como é que o senhor poderia explicar? Como é que hoje se encontra o fundo previdenciário de Valença? O fundo previdenciário está bom, está funcionando direito tem valores significativos que eu vou apresentar para a sociedade mas evidentemente que previdência é um olhar para o futuro e o fato de hoje estar bem não quer dizer que amanhã vai estar as pessoas estão vivendo mais e melhor, de melhor qualidade ainda bem pela forma de alimentação, pelo avanço da medicina, pelo ato de se cuidar mas isso tem uma repercussão na previdência pessoas que vivem mais, ficam mais tempo aposentadas então a contribuição para manter esse fundo funcionando e pagar cumprir seu objetivo que é garantir uma aposentadoria e pensões dos servidores públicos municipais tem que ter esse olhar do futuro e é isso também é uma visão que eu vim trazer hoje que nós temos sempre que olhar com o futuro perseguindo o que é que vai acontecer Para que as pessoas possam entender, doutor Guilherme quando é que realmente o funcionário, o servidor público municipal ele vai necessitar desse fundo? Bem, a melhor aposentadoria que existe é a aposentadoria do servidor que entrou antes de 2003 no serviço público, tem 60 anos de idade e 35 anos de contribuição essa é a chamada aposentadoria que eu brinco chamada top plus e a top plus, essa aposentadoria boa, é a melhor que tem porque o servidor leva o valor da sua remuneração permanente como o valor de aproveito de aposentadoria quem entrou no serviço público depois de 2003 já vai ser por uma média aritmética a partir dos 65 anos de idade e uma média que cai um pouco já não é a mesma coisa da remuneração permanente existe a aposentadoria compulsória que é quando o servidor completa 75 anos que é um ato da administração pública dele sair nós não fizemos a reforma da previdência no município porque não era necessária não houve interesse também na classe política aquela que foi da emenda constitucional 109 de 2019 então os servidores ainda estão aqui conseguindo se aposentar de uma forma bem mais benéfica do que o servidor público federal que agora ele só vai conseguir se aposentar de uma forma mais tardia esse exemplo que eu dei foi para o servidor público masculino o servidor de forma geral lembrando que as mulheres são com menos 5 anos para implementar os direitos de aposentadoria e os professores são menos 5 anos então a mulher professora ela se aposenta com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição